Bora ganhar dinheiro gurizada, sejam todos bem-vindos ao canal Trader Diário de um Iniciante. Hoje é segunda-feira, 11 de outubro. Gurizada, pra quem não sabe, hoje é feriado nos Estados Unidos. Hoje é Columbus Day, dia de Cristóvão Colombo nos Estados Unidos. E amanhã é feriado aqui no Brasil. Então o que pode acontecer hoje? Nós temos um mercado com pouca liquidez, pouca volatilidade. Então, muito cuidado no dia de hoje, certo? Temos aqui o petróleo, gurizada, batendo máximas. Eu acho que isso aqui é máxima histórica, esse valor do petróleo aqui. Uma alta bem interessante no petróleo. Eu acredito que isso aqui seja máximas históricas. E o minério de ferro também subindo muito bem, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O índice IDX está levemente positivo. A gente vê bolsas também pelo mundo. Meio que laterais, né, gurizada? Meio que laterais, né? Pouco negativo ali. Mesmo sendo feriado nos Estados Unidos, eu acho que os índices aqui, os futuros funcionam normalmente, eu acredito. Os futuros norte-americanos estão negativos, tá? Mas hoje não tem bolsa lá, tá, gurizada? Não temos indicadores relevantes para o dia de hoje. Não tem nenhum indicador relevante para o dia de hoje, tá? Muito importante também. E agora vamos para o gráfico. O índice interessante é que desde julho, tá, gurizada? Desde julho é a primeira vez que ele fecha acima da média de 21, ok? Fechou legal aqui acima da 21. Bem interessante, né? Esse movimento que ele fez na sexta-feira. Quem viu, bora ganhar dinheiro na sexta, viu que a gente fez essa previsão aí, né? De uma alta na sexta, porque ele estava fazendo em tempos menores aqui, um ombro-cabeça-ombro invertido. Né, gurizada? Quem viu sexta ali sabe. Nós tínhamos um ombro-cabeça-ombro aqui, o alvo era nos 115.000, 115.500, mais ou menos. Ele quase chegou no alvo, tá, na própria sexta-feira. Mas agora está fazendo um retorno aqui, uma correçãozinha, né? Provavelmente para buscar essa linha de tendência, ó. Ou até mesmo parar aqui nos 113.000, que é um ponto bem interessante, e voltar a subir. Deixa eu marcar isso aqui, gurizada. Esse rompimento aqui é interessante, né, gente? A gente vê por que o rompimento desse canalzinho de baixo aqui, provavelmente ele continue a retomada de subida aí, tá? Isso é o que eu imagino, tá? Isso é o que eu imagino. Mas, para confirmar isso aí, ele tem que manter acima dos 113.000, tá? Mantendo acima dos 113.000, ele provavelmente vai lá buscar aquele nosso alvinho lá, que eu falei na sexta, são 115.500. 115.000, 115.500, por aí, tá? É, vejam que ele, sexta-feira, ele subiu fortemente e bateu numa região de resistência, tá? Que a gente já tinha marcado no gráfico aqui há muito tempo, né, ó. É uma região de resistência aqui, ó. Né? Bateu ali nessa região de novo, para poder fazer a correção. Interessante isso aí, né, gurizada? Vamos agora, é... Para o dólar. O dólar, a gente tem que entrar em um acordo de que o dólar, depois que ele passou a trabalhar acima dos 5.50, né, 5.500 ali, ó. É... Ele lateralizou nessa região de negrizada. A gente pode entrar em um acordo que sim, né? 5.50. 5.500 aos 5.560. Nem chegou nos 5.560. 5.558 foi a máxima desse movimento, ó. Podemos entender que ele está lateral nessa região, correto? Não fazendo mais nada, a não ser ficar lateral aí. Pode ser que, se a gente for parar para pensar, pode ser que no diário, ele está aguardando a média de 9.00, se aproximar. Talvez na média de 21.00 também. Né? Ou para... Retornar, ou para continuar a subida. Aí a gente vai ter que ver, porque eu acho que o 5.500 no dólar, hoje seria um ponto, um ponto muito importante da gente ficar cuidando, porque abaixo dos 5.500 ele deve retomar de novo uma quedinha. E acima desse ponto ele continua só alto. Né? Então, 5.500 para mim é o ponto mais importante do dólar. Bom, gurizada, cuidado hoje então, né? Feriado nos Estados Unidos, amanhã não tem bolsa, amanhã é feriado aqui no Brasil. Não tem a nossa B3 aberta, não vai abrir. Então, muito cuidado e no dia de hoje pode ter pouca volatilidade, pode ter pouca liquidez. Então, é bom a gente ficar esperto. Um bom dia para todos, ótimos ganhos, ótima semana e bora para cima deles. Tchau, tchau. Até a próxima.